Escuta aí, me enroquece, esta vez, me olhe em mim Como sempre eu não sou, estendendo com o bombe voz Eu vou sair com a relação, e o céu me chega até que eu, o vivem Se prende-me o seu oxigênio, sabrás que ao final Este é o seu traducio, todo o que eu te conheces A veces algo todo o que eu creio é E o tsunami chegou até que eu Eu tô me sinto aqui, espero que eu não arrecifei Eu tô me sinto aqui, eu tô me sinto aqui Eu tô me sinto aqui, eu tô me sinto aqui Eu se encontrei muitas coisas, eu tive o seu coração Tanto que dizer, tanto que dizer, tanto que dizer, tanto que dizer, no me quede, me quedo aqui. Tanto que dizer, 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 tanto que É uma lexão É uma lexão É uma lexão É uma lexão